Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys, tô hoje, mais um dia aqui, manos. E manos, como eu expliquei pra vocês, pra quem tava na live ontem à noite ali, foi ontem, ontem de ontem, quem tava na live, hoje ia sair um formulário novo do Insane aí, um modelo novo, cara, e realmente, cara, vai sair um modelo novo do Insane aí. E mano, eu vou falar pra vocês que tá insano, cara, tá bem foda, eu fiz um formato novo aí, cara, por quê? Vou explicar pra vocês aí o seguinte, não tava dando muito certo fazer brindes no Insane, porque, por enquanto, a gente não tá conseguindo ver ainda, tipo assim, quem, tipo assim, vou te dar um exemplo, quem utilizou o código, eu tenho que ficar pedindo pro site ver, aí penso assim, se for um sorteio, checar 1 a 10 formulários, beleza. Mas mano, eu tava pedindo pro site checar 200, 300 formulários, o site não tava gostando, tá ligado? E futuramente eles vão adicionar essa questão de checar, mas por enquanto, velho, por enquanto não tem, tá ligado? Tipo assim, pra gente, eu tenho que ficar pedindo pra eles, e eu posso pedir, só que eu não posso ficar pedindo pra os caras checar 300 formulários pra mim, entendeu? Eu posso pedir ali uns 20 a 50 formulários ali por mês. E mano, o seguinte, o que que eu vou fazer? Então, cara, eu vou sortear, só que eu não vou sortear isso aqui, eu vou sortear dinheiro pra vocês. E não vai ter mais brinde? Vai ter brinde sim, vai continuar os brindes, como eu falei, eu posso checar ali uns 50, no máximo uns 100 formulários por mês, eu posso checar de boa, cara. E tipo assim, o que eu vou fazer agora é dar brinde, pessoal, vai ter brinde. Pra quem depositar 50 dólares, 100 dólares, vai ter brinde, ou mais 100 dólares, vai ter os brindes especiais. E pra quem depositar menos que isso, ai, 20 dólares também vai ter brinde, beleza? 20, 50 e 100 dólares vai ter brinde, menos que isso, vai participar do sorteio. Como que funciona, guys? São 2.500 reais via fix, cara. Sim, 2.500 reais, cara. Já pensou você ganhar tudo isso, cara? Como que funciona, manos? Vão ser 4 sorteios. Peguem aí, ó. Vão ser 1 sorteio de mil reais pra todo mundo que depositar 1 dólar. Como que funciona? Vamos dizer que você depositou ali 10 vezes de 1 dólar, você tem 10 chances de ganhar mil reais. Ou seja, quanto mais vezes de 1 dólar você depositar, mais chances de ganhar mil reais você vai ter. Se você depositar 100 vezes de 1 dólar ali, você vai ter 100 chances de ganhar mil reais, cara. Então, mano, é muito bom, cara. Mil reais é uma graninha boa. Se você quiser investir em skin, você consegue comprar uma skin de uns 1.400 aí com mil reais, cara. E uns 1.300 ali com 30% de desconto. Só isso? Não. Pra quem depositar 10 dólar, além de ter participado do sorteio de mil reais, você ainda vai participar do sorteio de 500 reais. Isso mesmo, mano. 500 reais, entendeu? Se você depositar 10 dólares, você vai ter chance de um sorteio de mil reais. E ainda vai ter chance de um sorteio de 500 reais, que vai ser feito só pra quem depositar 10 dólares. Vamos dizer ali que teve 20 pessoas que depositar 10 dólares. Essas 20 pessoas vão participar do sorteio de mil reais com todo mundo. E vão participar de um sorteio exclusivo pra quem depositar apenas 10 dólares. E, mano, é uma chance grande você ganhar. Muitas vezes é pouca gente que deposita 10 dólares ali. Cara, quer mais chance ainda de ganhar? Cara, pra quem depositar 20 dólares, você vai ter mais um sorteio de 500 reais. Um exemplo. Vamos dizer que teve 5 pessoas que depositar 20 dólares no mês. Essas 5 pessoas vão participar do sorteio de mil reais, junto com todo mundo. Vão participar do sorteio de 500 reais, junto com quem depositar 10 dólares. E vão participar do sorteio de 500 reais com quem depositar 20 dólares, cara. Então, mano, você vai ter chance ali de ganhar 2 mil reais, cara. Tá ligado? Tudo ali em dobro. E pra quem depositar 50 dólares, que normalmente é pouca gente. Vamos dizer, se tiver dois caras que depositar 50 dólares ali no mês, eu vou sortear entre os dois 500 reais. Um dos dois vai sair com 500 reais. Aí vai participar também do sorteio dos 20 dólares, vai de mais 500. Vai participar do 10 dólares, mais 500. Vai participar de um de mais 500. Ou seja, quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. No sorteio exclusivo e no sorteio padrão também, cara. Você vai ter mais chance. E pra quem não tem dinheiro pra depositar muitos dólares, você pode fazer o quê? Depositar várias vezes de um dólar ali, pra tentar ter mais chance no sorteio de mil reais, cara. Então todo mundo sai ganhando, velho. Todo mundo vai ter chance de ganhar, tá ligado? Claro, quanto mais você depositar, maior vai ser o seu prêmio. Maior vai ser a chance de você ganhar. E depois de 50, 100 dólares? Cara, além disso, você vai ganhar brinde ainda. Depois de 20, 50 e mais de 100 dólares, você vai ganhar brinde. Como funciona? O brinde pra 20 dólares vai ser uma skin de 15 reais, beleza? Uma skin de 15 reais. Eu vou estar escolhendo ela, vou colocar aqui. Pra quem depositar 50 dólares, é uma skin de 30 reais, beleza? 30 reais. Pra quem depositar 100 dólares, é uma skin de 100 reais, até uma skin de 3 mil. Vamos dizer que você depositou ali 3 mil dólares, tá ligado? Você pode ganhar um brinde de 3 mil. Você depositou ali 400 dólares, chegou a uma skin de 400 reais. Então, mano, insano, mano. Continuou os brindes. E agora, com esse sorteio, eu preciso que vocês comentem o que vocês acharam. Eu achei bem massa, cara. Porque, mano, já pensou você ganhar ali, você deposita 1 dólar e ganha mil reais, que já dá pra você começar a montar seu PC ali, ou comprar uma placa de vídeo, um processador, alguma coisa que você precisa, com um dolinho, cara. E, mano, quem acompanha tá ligado que tem chance, velho. Muitas vezes o sorteio que eu faço, o pessoal que deposita pouquinho, sempre ganha, cara. E os brindes vão continuar ali. Pode ser que eu coloque brinde pra 20, pra 20, 30 dólares. Pode ser que eu coloque só pra 20, pode ser que eu coloque pra 10. Vamos analisando como vai ser aí, pessoal. Mas, então, mano, assim, como que vai ser esse sorteio, guys? Como tudo que eu faço, que é total de transparência, vai ser feito ao vivo, todo dia 10 de todo mês. Começou hoje, 4 do 6, dia 10 do 7, eu abro uma live ao vivo. Sorteio, os ganhadores já vão me mandar o Pix, e eu já pego e envio diretamente o Pix pra eles. Ah, eu não tenho Pix. Pode fazer transferência bancária? Eu posso fazer transferência bancária. Eu não tenho Pix nem transferência bancária. Você vai ser o seguinte, você gera um boleto. Você gerou o boleto ali, eu vou lá e pago o boleto do valor que você ganhava. Vamos dizer que foi 500 ou 1.000 reais, entendeu? Ou se você ganhou 2.000 reais, vai que você ganhou tudo. Tem a chance do cara ganhar tudo. Vai que o cara deposita 50, 20, 10 e 50 vezes de um dólar. O cara vai ter um milhão de chances, tá ligado? Só depende de você, mano. Então são 2.500 reais pra você e mais brinde, mano. Falei que esse mês os brindes vão estar insano. Esse daqui é do Insane pra quem não gosta de abrir caixa, gosta de brincar no Crash aqui, ó. Brincar aqui no Pigway, mano. Insane é massa. Quem gosta de abrir caixa lá no CSGONET, lá tem brindes. Esse mês vai ter sorteio também. Fica de olho. Mas aqui no Insane tá top também, velho. Tá top. E, mano, lembrando, obrigatório entrar pelo link. Toda vez que você for, entra pelo link aqui, beleza? E, ó, como que pega o referral? Tem que colocar o referral. Como que pega? Você vai no seu perfil, beleza? No seu profile e você vai pegar o seu referral aqui, beleza? Isso daqui é pra mim poder verificar se você ganhar. Ou quando o... Como que é o nome? O carinha que pediu o brinde, né? Se ele realmente depositou, entendeu? Então, mano, basicamente isso. Tá lançado o formulário aí, cara. Boa sorte a todos aí, velho. Passa pros amigos vídeo e quem puder pra ajudar. É isso, mano. E, mano, se é aquilo. Se der um bom feedback mês que vem, quem sabe a gente dobra. E, lembrando, nos prêmios aqui de 50 dólares, 20 dólares e até mesmo de 1 dólar, vamos dizer que deu muita gente. Vamos dizer que mil pessoas depositou 1 dólar. Eu decidi mil reais, eu dou pra 2 mil. Vamos dizer que, cara, 50 dólares, eu tô esperando ali umas 4 pessoas depositarem 50 dólares. Esses 500 reais, na minha cabeça, tá pra umas 4 pessoas. Vamos dizer que umas 10 pessoas depositou 50 dólares. Eu dobro esse prêmio pra mil, entendeu? Que é um bom feedback, o site vai lá e me ajuda, eu dobro pra mil. Mesma coisa, 20 dólares, eu tô esperando ali pelo menos umas 15 pessoas. Vamos dizer que deu 50, que depositou 20 dólares. A gente dobra, a gente triplica esse prêmio, entendeu? Então, 2.500 reais inicial. Pode ser que no final do mês eu sorteie 5 mil aí pra vocês, entendeu? E, claro, isso vai depender do feedback de vocês, mano. Então, lembrando, mano, os códigos pandão. Se você for a primeira vez que você depositar, o código pandão, você ganha 100% de bônus com o código pandão, beleza? E, se você já tiver utilizado o pandão, você utiliza o pandão 30, que aí você ganha 30% de bônus. Mano, insano, velho. Aqui no instante você já começa no Profit daquele jeito maroto. Mano, olha lá, 40x, velho. É isso então, guys. Valeu, falou, fui! Pessoal, tô no final do vídeo aqui falando pra vocês. Dá uma olhada aqui depois, cara, no formulário, beleza? Eu dei uma alterada aqui. Pode ser que daqui a uma semana eu dei uma alterada de novo, beleza? E eu adicionei brinde aqui do 10 dólares pra frente, beleza? Pra gente fazer um teste. Os brindes são mais baratos porque vai ter o sorteio, a foco principal no sorteio. Mas tem brinde via skin e via pix também. Então você vai participar do sorteio e ainda ganha brinde, cara, beleza? Tá insano, mano. Aproveita aí, cara. Tá insano, mano. Tá insano, mano.